E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita dessa sobremesa de limão super cremosa, rápida e fácil de preparar. Vem comigo aprender! E pra começar nossa sobremesa, nós vamos utilizar uma caixinha de chantilly de 200 ml, bem gelada. Bata até ficar bem cremoso e não precisa deixar em ponto de bico. Esse é o ponto, agora nós vamos reservar na geladeira e fazer a outra parte da sobremesa. Em um bol nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e suco de 1 limão. Bata com a batedeira ou se preferir utilize o fouet, até ficar bem cremoso em ponto de mousse. E esse é o ponto do mousse, você pode também bater no liquidificador se preferir. Agora nós vamos misturar esse mousse no chantilly e misturar muito bem. Está gostando da nossa receita? Então já clica no botão compartilhar e envia pra um amigo. Deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma receitinha que eu postar por aqui. Depois de misturar muito bem, ele vai ficar nessa consistência. Essa sobremesa é basicamente um pavê de limão, porém com chantilly. Nós vamos colocar aqui em um recipiente uma camada do nosso creme. Acerte! E agora nós vamos utilizar mais ou menos um pacote de bolacha tortinhas de limão. Vou rodear por toda a travessa, colocando em cima do nosso creme. Agora vou utilizar bolacha maria pra colocar em cima do creme. Não vou molhar no leite, mas fica a seu critério. Você pode também utilizar a bolacha maisena se for da sua preferência. Essa mistura do chantilly com mousse de limão, deixa o sabor bem suave e delicioso. Faça nessa casa que eu tenho certeza que todos vão amar. Agora vamos colocar mais uma camada de creme e repetir todo o processo até finalizar. Você também pode fazer essa sobremesa com outros sabores, como abacaxi, morango, maracujá. Fica deliciosa, tenho certeza. Finalizei a nossa sobremesa com raspas de limão e 3 borrachinhas de tortinhas para decorar. Vou levar à geladeira por aproximadamente 2 horas ou até que fique bem gelada. E olha só como ficou a nossa sobremesa. Maravilhosa, com sabor incrível e super cremosa também. Faça nessa casa e deixe aqui nos comentários o que você achou dessa receita. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, assistir também outras receitinhas maravilhosas que eu tenho por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.